Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos brincar de fazer uma cirurgia abrindo essa barriga moeba cheia de surpresinhas bem legais. Será que tem alguém para ajudar a Tia Flá? Produção, cadê a produção? Xiii, lá vem a produção! Aprendeu, produção? Iiii, atolou na moeba, produção! Eu ajudo você a sair da moeba, produção! Atolou? Oh, tá, produção! Tem que treinar mais, produção! Ainda não aprendeu! Pode ir para lá com o seu patinete! Produção, preciso de ajuda para a gente fazer essa cirurgia na barriga do nosso amigo! Você me ajuda? Ajuda sim, produção! Precisa me ajudar, senão você fica aí atrás só dormindo! Você vai tirando da barriga... Ó, a produção tá apelidando ele de seu barriga! Você tira as surpresinhas e eu vou abrindo, tá bom, produção? É, é bonitinha, né, produção? Vamos tirar as nossas amiguinhas... Vamos começar, produção? Sem bagunçar, produção! Você vai sufocar o nosso amigo sua barriga, produção! Deixa ele assim! Ele está anestesiado! Deixa ele assim, produção! Vai, produção! Vamos começar? Acho que, produção, vai bagunçar muito, amiguinhos! Ó, esse é legal, hein, produção! Tudo sujo assim, produção? Uma surpresinha... Animal Jam... Não, produção! Você só me dá a surpresinha, sem bagunçar! Se não, você vai ficar de castigo deitado junto com o seu barriga! Qual será o nosso animalzinho surpresa? A embalagem é bem fofa! É uma casinha de madeira! Vamos abrir! Olha que fofura! Tem uma coroa! Olha que fofo! E vem também... Um pratinho! Pronto! Primeira surpresinha já foi! Mais um, produção! Carros! Ah, você gosta desse, né, produção? Balinha, adesivo e o nosso carrinho! Um carro amarelo! Pronto! Pronto! Mais uma surpresinha, produção! Ah! Que legal! Uma cestinha Shopkins, moda fashion! Tá especial essa barriga, né, produção? Não é minha barriga, produção! A sua barriga é assim! Qual será o nosso Shopkins? Olha que lindo! Um vestidinho! Muito fofo, produção! E a próxima surpresinha... Ai, um chapéu! Bem fofo também! Essa chapéuzinha fofa é a Carlota! E o vestidinho, produção, falou que é tuto cute! Bem fofo! Adorei! Vou deixar na cestinha... Próxima surpresinha... Eita! Quanta meleca! Kinder Joy! Vamos abrir! De um lado é o chocolate... Toma, produção! E eu vou mostrar o brinquedo! Barbie! A gente encaixa o corpinho... E coloca na base... Bem fofa! Mais uma, produção! Ah, pensei que fosse pegar a outra produção... Mas tá bom! Os amiguinhos de casa também adoram Kinder Joy! E esse Kinder Joy... De menino! Já vai querer, produção? Eu vou mostrar para os amiguinhos de casa como que é a parte do chocolate... Para quem não conhece... Para quem não conhece... Na metade vem o chocolate com bolinhas crocantes... Essa é a pazinha... Toma, produção! Pode levar! E do outro lado do ovinho, o brinquedo! Vamos montar e eu mostro para vocês! Ô, produção! Produção tá dando Kinder Joy pro seu barriga! Já consegui montar! É um dragão voador! Você encaixa ele no seu dedo... E quando você mexe... Ele bate as asas... Ó, asas sobe e desce... Sobe e desce... E essa parte também se mexe... Abre e fecha... Muito legal essa surpresinha! E vamos para a próxima produção... Chega de comer, produção! Próxima e última surpresinha... LOL Série 2! Essas são as irmãzinhas! Dá, produção? Dá sim, produção! É para mostrar para os amiguinhos de casa! Não, produção! Volta aqui! Não é Pum, não, produção! Pum no ombro do seu barriga! Vamos abrir, produção! Essas são as novas bonequinhas LOL! As Leo Sisters da Série 2! Ai, para de bagunçar, produção! Vamos abrir... Seguindo o zíper! Amiguinhos, produção, só bagunça! Se você gosta de surpresinhas diferentes... Não se esqueçam de deixar o seu like! Ai, que fofura! Mensagem secreta! Um pirulito e um limão siciliano! Sweet or sour! Doce ou azedo? A tia Flá é doce, produção azeda! Tá bom, produção! Desculpa! Não pode falar assim, né? Próximo zíper... Adesivo! Dê banho nela para revelar a surpresa! Depois a gente vai molhar! Último zíper! E já vamos para as nossas surpresinhas! Vamos começar pela surpresinha menor! É a alça do chaveirinho! Para quem ainda não sabe... Essa bolinha, ela se transforma num chaveiro! Você coloca a alça... E depois guarda tudo aqui dentro... Fecha e leva para onde você quiser! Próxima surpresinha... O que será? Sapatinho... Sapatinho preto... Estou super curiosa para saber qual vai ser a irmãzinha! Que legal! Olha esse boné! Muito fofo! Vamos logo para a nossa bonequinha? Estou louca para ver a nossa bonequinha! Meu Deus! Que linda! Olha isso, produção! Essa amiguinha é muito bonitinha! Essa é a Lil Fresh! Essa é a irmãzinha da Fresh, que a Tia Flá também tem! Agora, vamos colocar o boné... Oh, que fofura! Ela usando o boné da Fresh! E o sapatinho também! Muito bonitinha! Agora, vamos fazer o teste na água bem gelada! Como a Tia Flá também tem a bonequinha Fresh, eu vou mergulhar as duas e mostrar para vocês a transformação! Prontinho! Olha que fofura! Olha que fofura! Ali o Fresh! Metade do cabelinho fica preto e a outra metade continua branquinho! Muito fofa! Adorei! Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, abrindo surpresinhas da barriga amoeba do Sr. Barriga! Não se esqueça de deixar o seu like se ainda não deixou no começo desse vídeo! Assim, a Tia Flá traz outras surpresinhas bem diferentes aqui para o canal! Se inscreva se ainda não é inscrito! E agora, vamos todos para o novo canal da Tia Flá! O Toy Cake, que já está passando aqui na tela! E também vou deixar o link do canal na descrição desse vídeo! É um canal bem legal, com surpresinhas e historinhas diferentes para vocês! Espero vocês lá, amiguinhos! Tchau! Tchau, tchau!